Quando a bola rolou, o CSA fez o primeiro com o Panda. Fazendo gol rápido assim, até parecia que ia ser fácil. Fácil, entre aspas, né? Só esqueceram de combinar com o Parnaíba. O time do Piauí dificultou muito para o CSA. E Ricardo Oliveira era quem mais levava perigo para o goleiro Jefferson. O CSA resolveu tomar conta do jogo. Tentou de longe, um chutaço. Aí mandou essa pedrada aí para o Fábio, o goleiro do Parnaíba. Foi então que Didira entrou em cena. E no primeiro momento dele com a bola, no primeiro chute... E o golaço. O goleirão ajudou, mas Didira não tinha nada a ver com isso. 2 a 0 para o CSA. O atacante azul também queria deixar o dele, mas Thiago Granja cortou na hora H. Não adiantou muito e Fábio deu outra ajudinha para o atacante. O azul agradeceu e deixou o dele também. Graças a Deus dá mais confiança para o trabalho e para a outra fase, em busca do acesso. Classificado, agora o CSA enfrenta o Autos, também do Piauí. Todo jogo é difícil. Todo jogo é uma decisão. Então, se vai ser difícil para nós, muito mais para eles. Porque as duas equipes estão querendo, com só objetivo. Então, agora vamos medir força, com alto, procurar descansar e focar no trabalho. Porque Deus tem mais a nos iluminar.